Pessoal, vou fazer um canjiquinho aqui e eu vou mostrar pra vocês a forma de eu fazer Eu coloco o leite condensado, o creme de leite, o amendoim estorrado e a canjica mesmo Segue aí que vocês vão ver aí Ele ficando um pouquinho moreno, já tá na hora pra você tirar a casca e bater no liquidificador Aí a canjica fica muito cremosa Essa época de junho agora o pessoal adora fazer canjica, quentar essas coisas assim Bola de milho, paçoquinha, aí fica muito bom, tá? E aí E aí Agora vou colocar o leite condensado, daqui a pouco vou colocar o creme de leite Aí fica muito cremoso, muito saboroso, entendeu? Você fazendo aí você vai encostar, com certeza Agora eu vou colocar o creme de leite E uma pitadinha de sal também, que não pode esquecer pra ficar saboroso Finalizamos a nossa canjica aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, ficou muito saboroso esses friozinhos aí Vamos adorar pra fazer canjica de friozinhos aí Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o joinha pra nós aí E chegou a hora, agora deixa eu experimentar Ficou muito bom, tá? Falou então, forte abraço então Até o próximo vídeo, falou tchau 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 Tchau